A Huawei apresentou oficialmente o Huawei G9 Lite, smartphone que promete ser competente nas suas especificações com um preço razoável em comparação com outros modelos da categoria mini, que normalmente contam com hardware reduzido e sem ter uma relação custo-benefício tão competitiva. O Huawei G9 Lite possui uma tela de 5.2 polegadas com resolução Full HD, processador Kirin 650 Octa-Core de 2 GHz, 3 GB de RAM e 16 GB de armazenamento expansíveis via slot para cartões microSD de até 128 GB. Além disso, conta com bateria de 3.000 mAh, câmeras de 13 e 8 megapixels, conectividades LTE, Wi-Fi, Bluetooth, micro USB e GPS, além de sensor de digitais na parte traseira. O Huawei G9 Lite conta com sistema operacional Android 6.0 Marshmallow com interface EMUI da casa e será oferecido nas cores branco, ouro e preto. É o típico dispositivo que chega para abrigar com maior ênfase no mercado de linha média. Não é exatamente um modelo mini nas suas dimensões, mas sim nas suas características técnicas. Ao mesmo tempo, oferece um conjunto técnico equilibrado para entregar um bom desempenho para as atividades mais comuns. É preciso observar os movimentos da Huawei com maior atenção. A marca foi a que mais cresceu dentro do mercado mobile em 2015, e por ser uma das responsáveis pelos dispositivos da linha Nexus da Google até o presente momento, podemos esperar produtos ainda mais surpreendentes. O ano de 2016 deve reservar novidades interessantes vindas desta fabricante asiática. O Huawei G9 Lite chegará à Europa com o nome Huawei P9 Lite, ainda neste mês de maio, com um preço sugerido de 329 euros. Não há previsão de lançamento para outros mercados. Para mais informações sobre o mundo da tecnologia, acessem targethd.net, siga o blog no Twitter no arroba targethd, assine esse canal de vídeos no YouTube, e eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar arroba oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima!